Passo a passo, o ritmo do kizomba vai embalando os participantes. A dança tem origem na Angola e proporciona entre homem e mulher uma grande proximidade, com movimentos lentos, sensuais e insistentes. Bem, na verdade, kizomba é uma dança, digamos que é uma dança da Angola, mas que hoje em dia é praticamente de palop, porque todos esses países africanos que falam a língua portuguesa tem kizomba como um ritmo principal em qualquer festa que você chega. É a kizomba e ele tem um estilo bem sensual mesmo. Kizomba é uma dança sensual porque não tem muito movimento do corpo e é dança a dois, então a pessoa fica lá com a parceira e faz qualquer movimento mais sensual. A acadêmica Rose Jéssica foi uma das participantes e no início da aula estava muito empolgada com o ritmo. A curiosidade de aprender e a importância de como a Universidade Federal está se importando e trazer e está reconhecendo essas danças. O kizomba é muito legal. Você já dançou uma vez? Não, essa vai ser a primeira vez. Como é que está a expectativa? A miota. A oficina de dança kizomba faz parte da primeira edição do Encontro de Saberes realizado pela Universidade Federal de Roraima. A ideia, de acordo com o coordenador, é integrar a cultura africana, indígena com toda a sociedade. Nossa sociedade é plural, a nossa sociedade é mestiça, nosso conhecimento é mestiço, nosso conhecimento é plural, então isso está dentro, com o próprio Encontro de Saberes. Eu acho também que tem outro aspecto, que é mais humano, você aprender a lidar com o diferente. Para o nojifro, é o momento de valorizar ainda mais a cultura africana, que está cada vez mais presente no Estado. E hoje, por exemplo, no Estado, a gente tem chegada de venezuelanos, chegada de muitos povos, então com essa mistura, fazer as pessoas conhecerem a realidade do outro, seria uma coisa melhor, e a gente está tendo a oportunidade de mostrar isso através da cultura. O evento vai até amanhã e fica o convite para você participar. Nós queremos muito que as pessoas participem. O que a gente pede é que entrem no site www.frr.br, barra invertida, encontro de saberes, tudo junto em minúsculo, e façam a inscrição. O que a gente está pedindo é gratuito, como se dizem os meus alunos, é 0800, mas a gente pede um auxílio de um quilo de alimento não perecível. A ideia é poder levar essa contribuição para os venezuelanos, para a acolhida dos venezuelanos aqui em Boa Vista.